Notícias da EMATER Bem-vindo ao Paracatu Rural. O Brasil é responsável por cerca de 70% da produção mundial de maracujá com plantações do Rio Grande do Sul a Roraima, principalmente devido ao comportamento adaptável do fruto a diversas condições de solo e também clima. De acordo com Fábio Faleiro, pesquisador e chefe de transferência de tecnologia da Embrapa, que inclusive já participou do Paracatu Rural, consideradas as práticas de manejo por meio da ciência, é possível você, produtor rural, adaptar, cultivar variedades e produzir em todos os biomas brasileiros com eficiência e também viabilidade econômica. Ele disse o seguinte, É muito importante o produtor ter sua rentabilidade e isso é que vai estimular novos produtores a investir na produção de maracujá. Nós temos a tecnologia para isso, disse o Fábio Faleiro. Segundo o site do Correio Brasiliense, além de produzir muito, o Brasil também consome maracujá em grande quantidade. A fruta também é utilizada em vários setores, como na indústria de cosméticos. A produtividade média do maracujá no Brasil é de 14 toneladas por hectare. Porém, varia de produtor para produtor, dependendo dos recursos que são usados então para otimizar a sua produção. Tem produtor que consegue 5 toneladas por hectare e tem outros que conseguem 60 toneladas por hectare. Com plantio em estufa é possível conseguir mais de 100 toneladas por hectare. O produtor que usa tecnologia no sistema de manejo consegue altas produtividades e isso implica maior rentabilidade, conforme explica Fábio Faleiro. No Brasil existem cerca de 50 mil produtores de maracujá e a Bahia é o estado que produz em maior quantidade. Em sua maioria, os produtores rurais são de pequeno porte e trabalham na agricultura familiar. Segundo o pesquisador Fábio Faleiro, o setor de fruticultura viabiliza economicamente pequenas propriedades rurais. O Paracatugral visitou o produtor Samuel Antônio da Silva, na propriedade Nova Aliança, região de Santa Bárbara, a bacia hidrográfica do Escurinho, em Paracatu, Minas Gerais. Ele produz variedades diferentes de maracujá, que é o recomendado pelos especialistas, segundo ele. O lucro com a produção, segundo o seu Samuel, dessa fruta é maior que na atividade leiteira. Quais são as variedades que o senhor está utilizando aqui? A principal é o F1 e o gigante amarelo. Mais as outras três variedades que são da mesma raça, mas só para proporcionar o melhor pegamento das flores. Porque o maracujá você não pode plantar uma variedade, você tem que plantar pelo menos três a quatro variedades junto. Porque senão a polinização não dá uma polinização satisfatória. Então você vai fazer a muda e você coloca lá, eu quero o gigante amarelo. Então você coloca 80% do gigante amarelo e 20% das outras variedades. Que se propõe a maior quantidade será o gigante amarelo. Bom, o senhor tem quanto tempo que trabalha com o maracujá aqui na propriedade, senhor? Eu já vou inteirar agora seis anos. Cinco anos é o ano passado, agora este ano. O ano que vem nós vamos para seis anos de plantio de maracujá. Qual foi o impulsionamento que o senhor teve para começar a cultivar maracujá aqui? Olha, é questão que você tem que desesificar a sua fazenda, a sua propriedade. Como o leite estava em baixa, nós passamos para o maracujá. E é uma planta rendável, você não tem concorrente, preço bom. E o maracujá até hoje, com cinco anos, eu nunca vi crise no maracujá. Quer dizer que então é uma coisa boa de se trabalhar, né? Esse cultivo do senhor então aqui ainda é o primeiro, essas plantas? Como que é o manejo do maracujazeiro? Esse maracujá meu vai para o terceiro ano, né? Sempre eu tenho duas áreas de maracujá. Por exemplo, no caos meu, eu só planto até 700 pés de maracujá. Porque é o que eu dou conta de trabalhar, né? Se eu plantar mais 700, eu não dou conta de cuidar. Eu tenho que cuidar do gado, cuidar do maracujá, cuidar da lavoura, cuidar de tudo. Então, eu planto só 700 pés. E o segredo do maracujá é não plantar 700 pés de uma vez. Você planta hoje 100, amanhã você planta 200, depois você planta 300. Porque todo dia você tem maracujá novo. Esse é o principal segredo. E você tem maracujá, você tem que morar dentro do maracujá. O maracujá é tipo vaca de leite. O mesmo trabalho de vaca de leite é o maracujá. Só que o maracujá dá dinheiro. E o leite se empata. Entendi. O maracujazeiro do senhor então aqui, o senhor vem o quê? Uma vez por semana, todos os dias, como que é? É, todo dia você passa nele cedo, passa de tarde, de hora de polonizar o maracujá. Deu meio dia e meio, você tem que largar qualquer coisa. É hora de você cuidar das flores. Porque se você deixar para vir duas horas, as abejas já comeu polio. Você não produz mais maracujá. E o que eu consigo? 50 frutas por pé. Aí eu sempre falo com as pessoas. Faz a conta. 50 frutas por pé. Pesando em média de 400 gramas. E se você multiplica no final, quanto dá lucro com o pé de maracujá, né? Então é uma fruta que eu já me especializei em maracujá. Eu sei que 25 pés de maracujá é o mesmo lucro de uma vaca de 25 quilos de leite. Só que o maracujá eu gasto 25 reais por muda para plantar, né? E a vaca eu gasto 10 mil para comprar. Então o maracujá é muito mais vantajoso que se você tirar leite. Bom, então o senhor falou que todo dia só dá uma visita aqui então no maracujá zero. Mas o senhor vem aqui para poder fazer só polinização ou faz outro tipo de acompanhamento? Verifica se está tendo alguma praga, alguma coisa assim? Sim, vem olhar se não tem praga, se não tem. Porque muitas doenças. Como eu uso, o principal meu é urina de vaca. Então todo sábado eu bato urina de vaca no meu plantio. Aí o que eu conheço? Eu vou ganhar adubação de graça, né? Que eu pego das vacas e eu chego a falar que a urina é mais lucrativa do que o leite. Porque no maracujá meu aqui esse ano, ele com 600 pés, ele me rendeu 50 mil reais. E eu falo assim, quanto você gastou? Eu gastei urina de vaca e pouquíssimas outras coisas. Porque o principal do maracujá se chama o enxofo. O enxofo é o principal para lavoura. Então você tem que pegar o cúmulos, que é um enxofo solvente, né? E você bate uma bomba de 20 litros, 700 gramas. É, 70 gramas. E é o principal. Então você usa urina de vaca, enxofo, basicamente é isso que eu uso. E vocês podem olhar que o maracujá está bonito, não tem doença, não tem nada. E a base disso é urina de vaca. Agora, se você não usa urina de vaca, Eu não acredito que o maracujá vai prosperar igual o meu. Cinco anos produzindo normal. Muito bem. O senhor tem aqui a área qual aproximada? Uma hectare de maracujá são 1.200 plantas. Então aqui eu uso 700 plantas. Então deve dar mais meia hectare, meia hectare e pouco. Como você imaginou, meia hectare de maracujá é de 50 mil no ano? Quer dizer que é bom negócio. Como é que chama esse sistema que o senhor está utilizando aqui de disposição dos pés de maracujá? Bom, eu falo parreira, né? Uma parreira. Por exemplo, a parreira minha eu tenho 2 metros de altura. Esse esteira ponta você tem que colocar aqui com 2 metros. 2,5 metros mais alto, né? Que ele vai fazer a cabeça. O arame não pode ser arame verde, não pode ser arame novo. E de 5 em 5 metros você coloca uma estaca. E a variedade minha plantada é de 2 em 2 metros, uma planta uma da outra. O senhor estava me contando que teve um caso de um produtor rural que o senhor viu na internet aí que colocou em vez de umas estacas mais firme, colocou bambu. E aí o negócio deu tudo errado? Tudo errado. Caiu tudo o maracujá dele, teve que colocar a vaca no meio. Aí ele perdeu a muda, perdeu o trabalho, perdeu o maracujá que cai no chão e ele mela, né? Então o maracujá é feito com uma estaca boa, uma estaca de alcalipo, né? De madeira, madeira boa. Que você imaginou, ele vai ficar 5 anos produzindo. Então tem que ser uma parreira muito bem feita. Entendi. O espaçamento aqui é mais ou menos o que? De 2 metros? Eu coloquei 3 metros para passar o trator, né? Aí eu passo o trator com a roçadeira, ficou 3 metros um perto do outro. Não me dá trabalho nenhum para roçar aqui, eu gasto 15 minutos com o trator, né? Eu passo rapidinho, você passa a máquina, você economiza mão de obra. Porque aqui você tem que fazer tudo para economizar mão de obra. Por exemplo, a bomba que eu uso aqui é aquela mesma bomba que eu uso para dar dengue, para bater na cidade, naquele motor. Eu venho cá com duas bombas e eu gasto 20 minutos. Enquanto se eu pegar uma bomba costal, eu fico aqui o dia inteirinho, não bate que pressa, né? Porque a cauda tem que entrar de um lado e sair do outro da planta, senão você não resolve. Não adianta você plantar maracujá e comprar uma bombinha costal. Não vai dar certo. Porque ela não tem força para passar dentro da parreira. E aí os percevejos escondem, né, França? Eles escondem dentro da planta, se não tiver uma máquina boa, ele não atinge os percevejos. Bom, então o senhor cuida aqui aplicando os fertilizantes, aplicando os inseticidas, os fungicidas. A irrigação, como é que o senhor fez aqui? A irrigação mesmo é para o gotejamento. Eu tenho duas bombas náuseas, né? As bombas náuseas jogam em uma caixa principal e descem para o ramal para o gotejamento. E funciona muito bem o gotejamento dos maracujás. Com duas bombas náuseas, eu cuido dos maracujás todinho. Aí as bombas náuseas são filipadas. Você filipa duas bombas na outra, que ela sai com mais pressão. Quando você liga a pressão das duas bombas náuseas, joga água nos pés dos maracujás todos. Então, são uma facilidade a mais, né? Porque o gasto é muito mínimo duas bombas náuseas para você irrigar uma plantação de maracujá. E depois do intervalo, o extensionista da Emater MG explica sobre a assistência técnica prestada ao seu Samuel. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda. Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça... Pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você é empresário rural aí, põe sua propaganda aí, que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o França me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que estão quebrando as pessoas, tá bom? O extensionista da Emater MG, Carlos Henrique da Silva, tem dado assistência técnica ao agricultor familiar, seu Samuel, no cultivo de maracujá e outras atividades na propriedade rural dele. Ele falou sobre algumas técnicas que são usadas, como, por exemplo, o uso da urina da vaca, que deve ser curtida, para depois, então, ser aplicada no maracujazeiro. O armazenamento dessa urina de vaca, após o curtimento, é de até 12 meses. Bom dia, França, bom dia, ouvintes do Paracatu Rural, um prazer estar aqui com você. O seguinte, a urina de vaca, ela é, além de ser um repelente para diversas pragas, ela também é uma espécie de adubação foliar. Ela vai estar fornecendo nitrogênio para a planta e também o potássio, né? Então, aí, ela estaria complementando essa questão aí da ureia e do cloreto de potássio. A urina de vaca, necessariamente, ela tem que ser curtida. Aí, essa forma de curtir, aqui o seu Samuel, ele usa o vinagre de maçã, né? Mas também tem como você estar curtindo ela em uma embalagem estampada. Depois dela estar curtida, você pode estar aplicando. E é como ele falou, é muito interessante, dá pra perceber aqui, o maracujá está com as folhas bem verdes, né? Sem presença de insetos que causam danos à produção. Então, tem funcionado muito bem essa urina de vaca e é um produto natural, né? Porque quem tem aí rebanhos, principalmente de gado leiteiro, pra conseguir colher essa urina, é bem tranquilo. No momento da ordem da vaca, o produtor já colhe a urina e já reserva ela ali pra estar aplicando no pomar. O curtimento da urina, quantos dias leva? Olha, 30 dias já é suficiente, em uma embalagem fechada. Às vezes a pessoa costuma jogar, assim, às vezes em área aberta, em cima de telhado e tal. Mas se você deixar ela em uma embalagem fechada, 30 dias ela já curte. Agora o seu Samuel aqui, ele usa a técnica com vinagre de maçã, que faz esse curtimento bem mais rápido, ele já aplica quase que imediato, né? E qual que é a medida, então, pra fazer essa receita do seu Samuel? Eu tô utilizando 10 ml de vinagre de maçã pra cada litro de urina. Ou seja, muito barato esse fertilizante e repelente, né? Isso. Então, na prática, ele funciona assim. Não é inseticida, porque ele não mata o inseto, mas ele é um repelente. E ele é um fertilizante foliar, né? Fornecendo nitrogênio e potássio, principalmente, né? Tem alguns outros micronutrientes. Nitrogênio e potássio é macronutriente, tem alguns micro, mas o principal é nitrogênio e potássio. Um dos insetos que ele falou que acaba repelindo com essa cauda que é feita são as abelhas Europa, não é isso? As abelhas que fabricam mel. São essas daí que, no caso, vai estar levando pólen e deixando aquela planta frutificar? Seria isso? Isso. A abelha Europa é uma espécie extremamente benéfica na natureza, pra agricultura. Como ela colhe o pólen da flor, pra estar levando aí pras suas coméias, isso aí prejudica e muita polinização. Então, ele utiliza, tem utilizado a urina de vaca como um repelente e também ele tem que chegar na lavoura pra polinizar antes da chegada dessas abelhas, né? Porque, assim, existem muitas pessoas que têm maracujá que utilizam, no caso, um defensivo, um veneno pra estar eliminando essas abelhas. Mas isso não é recomendado pelo potencial benéfico da abelha Europa na natureza. É uma abelha que tem que ser preservada porque ela tem diversas outras funções, né? Sim, até porque nós estamos numa propriedade aqui, onde o seu Samuel tem várias outras culturas, uma delas é a soja. A gente passou por uma soja muito bonita aqui e que a abelha Europa acaba indo nessa soja, então, pra poder fazer a polinização e aumentar a produtividade, né? A gente tá aqui presenciando algumas abelhas Europa visitando algumas flores aqui, mas acredito eu que essas flores já até já passou da época, elas já não vão mais frutificar. Bom, a outra técnica que ele utiliza aqui no manejo seria realmente pegar a folha, como ele disse e falou, manda pra análise pra saber se tá faltando algum nutriente. Isso é feito a cada quanto tempo numa cultura do maracujazeiro? É, primeiramente, vou deixar assim, vamos começar desde o início da cultura, depois, mais para frente eu respondo essa parte da questão da análise foliar. Pra você implantar uma cultura de maracujá, você tem que partir desde a análise de solo, né? Que é aquela correção de base, onde ele vai estar entrando aí com o calcário, ele vai estar entrando com o gesso, né? Quando necessário, de acordo com a análise de solo. Aí, essa primeira análise que é feita é a análise de solo. Com base nela, a gente recomenda todas essas correções e também a adubação de plantio. E depois da adubação de plantio, também é feita a análise de solo a cada 12 meses, mas a análise foliar, a cada 3 meses, em torno de 90 dias, ele colhe essas folhas, manda pro laboratório, né? Esse resultado chega e aí a gente analisa os parâmetros. É, justamente pra ver esses macro e micronutrientes. Porque o produtor, hoje os insumos estão muito caros, né? Independente do preço de insumo, ele tem que ser eficiente. Então, essa questão da adubação, você não pode estar colocando produtos desnecessários naquele momento pra aquela determinada cultura. Então, a análise foliar, a gente consegue fazer um pente fino dos nutrientes disponíveis na planta, né? Os que estão no sistema, na seiva da planta, na folha, em todo o sistema, pra gente estar recomendando. Aí, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, todos esses nutrientes é possível verificar ele com a análise foliar. É isso que a gente tem feito e recomendado pro produtor. Ele tem seguido, você pode notar aí que a lavoura, o palmar dele de maracujá tá muito bom. O seu Samuel falou que é mais ou menos 5 anos que ele utiliza, então, essa mesma planta. Depois que vence esses 5 anos, o recomendado seria, entre aspas, destruir, então, essa lavoura aqui, esse palmar, e fazer um novo palmar em uma outra área, ou ainda utiliza essa mesma área agora pra trabalhar novamente com o maracujá. O rodízio é importante ou não há necessidade no caso do maracujazeiro? Olha, a rotação de cultura é sempre importante pra todas as culturas, mas, às vezes, o produtor não tem área disponível, né? A área dele pra lavoura de maracujá é aquela e pronto. Faz esse arranquil, né? Retira todo esse palmar de maracujá e forma, de novo, devido à questão fisiológica da planta mesmo. Na realidade, é que o maracujá do seu Samuel, inclusive, ele tá com a vida útil até maior do que a média da maioria. Normalmente, o maracujá, em torno aí de 3 anos, já é arrancado, 3 anos e meio. Então, o dele aqui, ele tá numa propriedade muito bem gerida, muito bem cuidada, né? A mão de obra dele, da esposa aqui, da família, tem cuidado muito bem. Então, a longevidade da lavoura, do palmar dele, tá melhor. Mas, assim, tem que arrancar por essa questão fisiológica pra entrar com a nova formação, porque a planta, se comparando assim, é a vida útil, né? É como se fosse até um animal. Você nasce, você se desenvolve, depois você chega no final do seu ciclo, é a morte, né? Então, no caso do maracujá, pra ele ter produtividade, pra ele ter produção, seria em torno desse período. Então, ele tá conseguindo uma vida útil maior, mas, mesmo assim, chegou nesse período aí, no caso dele, 5 anos, ele tá arrancando e vai formar de novo. A questão da rotação de cultura, se possível fazer, ótimo. Se não, é possível plantar na mesma área. Foi o que você perguntou no início, né? Pra se plantar um pomar de maracujá, no caso aqui, ele escolheu um sistema que parece uma parede, né? Uns falam parreira, no caso chama-se espaldeira, o correto. Tem um sentido, um jeito correto de se plantar o seu pomar de maracujá, Carlos? Isso depende do terreno, mas, tecnicamente falando, sempre a orientação ideal é o sentido leste-oeste, o sentido onde o sol nasce, pra onde ele se põe. Porque, nesse sentido, o sol vai estar passando por cima da linha, então, você vai ter menos problema de queima de frutos, entendeu? Às vezes, o sol, se ele estiver no sentido norte-sul, o sol, na parte da manhã, vai bater de um lado, e na parte da tarde, de outro. O sentido leste-oeste, o sol vai, tipo, caminhar por cima do pomar, entendeu? Então, esse é o sentido correto. A questão da espaldeira, aí, esse espaçamento varia, se o produtor vai utilizar a mecanização, vai ser manual, entendeu? Mas, uma coisa que o Sr. Samuel falou, que é importantíssima, é, essa espaldeira, o madeiramento, o arame, tem que ser de excelente qualidade. Porque, imagina, o pomar todo formado, você tem um problema aí, quebra uma estaca, quebra, igual ele falou, de bambu, né? Vai todo pro chão, você perde todo o seu investimento. E não fica barato, né? Você fazer aí um hectare de maracujá, é um valor considerável. Antes da pandemia, esse valor girava em torno de 25 mil reais por hectare, agora, com o aumento dos insumos e tudo, eu acredito que esse valor está batendo aí de 35 a 40 mil reais por hectare. Então, não fica barato, né? Então, o produtor, nesse momento da construção aí, da espaldeira, ele não pode economizar. Ele tem que fazer com material de muito boa qualidade, justamente para evitar esse risco de perda. Com relação também à declividade do terreno, o que se tem que trabalhar? Porque a preocupação no sentido seria leste-oeste por conta do sol, que é um dos principais problemas que pode ser enfrentado se for plantado de forma incorreta. Mas a declividade do terreno tem que fazer que tipo de técnica para poder não ter, então, uma enxurrada que vai atrapalhar tudo e levar, inclusive, o que foi aplicado ali naquele terreno como os adubos? Muito boa a sua pergunta. Aí, a gente tem que priorizar, né? Vai se plantar no sentido leste-oeste ou vai se plantar em nível? Se o terreno for plano, não tiver problema de erosão laminar ou erosão em suco, você vai plantar no sentido leste-oeste, né? Na orientação do sol. Se for um terreno inclinado, aí você tem que plantar em nível, justamente para evitar perdas, né? de nutrientes pela enxurrada, por litigiação. Então, é uma questão de priorizar. Se você estiver nesse terreno plano, leste-oeste. Se você estiver num terreno inclinado, em nível, vai fazer um plantio em nível. Carlos, o seu Samuel comentou aqui agora, no intervalozinho que a gente teve, sobre que, dependendo da época do ano, aqui o sol vai passar, então, por cima da linha de onde está plantado, então, o maracujazeiro. Mas, em determinada época do ano, o sol tende mais para um lado ou para o outro, no caso aqui. E ele estava comentando que o sol da manhã, quando pega mais de um lado do maracujazeiro, a produção daquele lado é melhor. Por que isso acontece, Carlos? Isso aí é porque as plantas tropicais, elas necessitam fazer a fotossíntese para estar produzindo. Então, além de umidade, calor, ela precisa da luminosidade solar. Então, é interessante esse sentido leste-oeste, por isso, o sol vai estar passando por cima da linha, ela vai pegar esse sol, mais ou menos, por igual. Apesar que, em determinadas épocas do ano, o sol muda um pouco de posição. Mas, assim, quando se planta no sentido norte-sul, na parte da manhã, é onde vai pegar só um lado da lavoura. Na parte da tarde, é o sol da tarde. Aí, a planta já soltou a flor, né? Ela solta a flor aí na parte da tarde. Então, a tendência à produção desse lado da insolação do sol da manhã é maior, sabe? Do que é justamente o que o seu Samuel falou. Onde o sol da manhã pega mais, a planta produz mais. Então, mais um reforço nessa necessidade de se plantar no sentido leste-oeste, nascente, poente. Apesar da grande produção, o Brasil não é um dos maiores exportadores de maracujá. Países como Peru e Equador são fornecedores de polpa concentrada de maracujá para a Europa e Estados Unidos. A cultura tem várias possibilidades de comercialização. O produtor rural pode entregar o fruto para ser processado na indústria, que produz a polpa, que pode ser comercializada de forma integral ou pode ser concentrada para exportação. Esse é o mercado da polpa. Temos também o mercado da fruta fresca. Em todo supermercado, grande ou pequeno, você tem a gôndola de maracujá. As centrais de abastecimento, as SEASAS, também absorvem essa produção, explicou Fábio Faleiro, pesquisador da Embrapa. Em média, o Brasil movimenta cerca de um bilhão de reais na produção de maracujá. Segundo o pesquisador da Embrapa, com relação à rentabilidade, se um pequeno produtor rural consegue em um hectare produzir 30 toneladas, vendendo a produção a dois reais o quilo, obtém 60 mil reais por hectare, por exemplo. O produtor rural Samuel Antônio explicou para a gente sobre as adubações e as correções que ele faz ali ao longo do cultivo, não esquecendo também da correção do solo feita antes do plantio. Aqui, assim, a cada três meses, eu passo aqui e vou tirando folha dos pés. Aí eu tiro de cada barreira, para a real dessa, eu tiro quatro folhas. Eu mando para a Campos. Aí a Campos faz o análise das folhas para ver qual nutriente está faltando. Aí eu pego esse resultado, levo para o Carlos Dematé, ele faz a leitura e me passa o que eu estou precisando colocar no maracujá. Se não estiver precisando de nada, eu não coloco nada. Se estiver precisando de alguma coisa, eu coloco o que o Carlos pede. Porque não adianta nada você pegar o maracujá e jogar adubo de qualquer jeito. Então, já que tem o meio de você fazer uma análise da folha, para que você vai jogar qualquer tipo de adubo? A colheita aqui, o senhor falou que planta sem pés quando o senhor vai começar a formar, então, a lavoura do senhor. O senhor faz a colheita todo dia, 15 dias, como que é feita essa colheita? O normal da colheita do maracujá, você tem panha todo dia. Aí o que eu uso? Bem aqui, eu uso não cortar esse mato aqui debaixo do maracujá. Porque quando o maracujá cai, esse mato vai tapar o maracujá. Se você limpar, tirar esse mato daí, o maracujá só vai queimar o maracujá. E como você deixa sombra, ele fica na sombra, não tem problema. Você pode panhar uma vez por semana, não tem problema nenhum. Deus que você deixa o mato debaixo do pé. Quer dizer, isso aqui tem que ficar sujo para ficar bom. A polinização o senhor faz manualmente. Dessa forma, a produtividade, ela é maior do que a polinização natural, por exemplo, como com as abelhas mamangaba? Olha, uma mamangaba, uma mamangaba só poloniza 13 flores. Numa produção igual a minha, que chega a ter 5 mil flores, eu teria que ter um exército de mangabão. E o mangabão tem um problema sério, porque se arapuá for na flor, ela deixa um resíduo que o mangabão não chega naquela flor que arapuá foi. Se a Europa for numa flor, o mangabão não vai também. que ela deixa um odor que o mangabão não vai na flor que a Europa foi. Então, você tem que fazer na mão, e quero que as pessoas prestem bem atenção, 40% das flores que você poloniza não pegam. Então, não quer dizer que você polonizou 10 flores, porque você vai ter 10 maracujá. Você polonizou 10 flores, você vai ter 6 maracujá, com certeza. Aí as pessoas falam, ah, mas eu polonizei tudo, não deu nada. Não é normal. O normal é de 40% das flores, não vai pegar. E se o maracujá não tiver bem, com os micronutrientes, tudo certinho, ele não vai polonizar. Então, é bom você fazer as leituras, fazer tudo, para você não reclamar, meu maracujá não dá. É porque você não faz certo. Aqui é dedicação, 24 horas. Se você não tiver dedicação, você não colhe maracujá nenhum. Entendi. A produção do senhor, o senhor chegou a alguma época, está fornecendo isso para supermercado, para algum sacolão, para alguma cooperativa de frutas. Como que acontece hoje, como que acontecia, como que acontece hoje a comercialização desse maracujá do senhor? Olha, no início, nós vendíamos a fruta. Nós vendíamos para a Copervap, vendia para o supermercado de Paracatu, vendia para a Copervruta, né? Mas depois nós chegamos à conclusão de nós mesmos industrializar o maracujá nosso. Por quê? A casca, os porcos comem. A semente, as galinhas, os porcos comem, né? Aí nós fazendo maracujá aqui, nós ganhamos a semente, ganhamos a casca, né? Que é muito valioso para a gente que tem os bichos. E é mais lucrativo. Um exemplo. Três quilos de maracujá, você produz dez polpas. Se você vai vender no mercado três quilos de maracujá lá, vai dar em torno hoje, acho que está, dez reais e cinquenta. Enquanto esses mesmos três quilos de maracujá, você vai fazer dez polpas, né? Nós vendemos a dez reais, você vai ganhar oito a nove reais por três quilos, né? O lucrativo, você vender a polpa, é muito melhor do que vender o maracujá de natura. Ainda ganha? Ainda ganha o subsídio, né? O subproduto. O subproduto. Bom demais. E aí, como diz, minha esposa já especializou em fazer a polpa de fruta e como nós usamos urina, o que a urina da vaca faz no maracujá? Ela dá mais sabor na fruta. Quando você vai comer o maracujá, ela não tem aquele ácido forte, ela tem um ácido moderado. E a polpa fica mais rosa e você tem uma noção, 100 gramas da nossa polpa aqui, você faz um litro de suco, né? E como nós, é defensivo, nós usamos muito pouco. Então, tem que ter cuidado, porque eu vendo a polpa para a família. Como que eu vou vender uma polpa com resíduos de agrotóxicos para a família? Então, por isso, nós usamos urina de vaca e eu continuo falando. Urina de vaca é a melhor opção para o maracujá. E o seu Samuel mandou para a gente, até mesmo pelo WhatsApp, mais umas dicas que ficou faltando falar para você aí que está do outro lado. Porque eu sempre passo a grade aradora entre as linhas do meu maracujá, né? Ele se pergunta, mas você quando passa a grade aradora, você não corta as raízes do maracujá? Aí eu vou explicar por que que não corta. É porque quando você vai plantar o maracujá, você faz as covas com pulferizadores de solo, de trator. Aí quando você vai plantar o maracujá, você faz as covas, perfurador, o que ele faz? Ele espelha a lateral da cova, né? Aí quando você planta o maracujá, se a cova tem em média de 80 centímetros, o maracujá vai descer procurando água. E as raízes não espalham. O que acontece? O maracujá, mesmo se faltar um pouco de água, o maracujá vai ficar verde bonito, porque a raiz dele está aproximadamente um metro e meio de fundura. Então o segredo para o maracujá é não espalhar a raiz. E quando você faz o gotejamento, quando ele desce só para baixo, não espalha na lateral, a tendência é que o maracujá zero fica verde direto, porque o gotejamento, a água desce direto para a raiz, para o fundo, né? Então esse é o segredo, você fazer as covas com perfurador de solo. Aí você pode passar grade, você pode passar grade em velador, você pode passar grade em aradouro no meio. Primeiro que economiza mão de obra, né? E outra coisa que não falamos, você quer dizer também, que as pontas do maracujá, ela tem que ficar 40 centímetros longe do solo, viu? Então o maracujá chegou, faltou 40 centímetros para chegar no solo, você corta, você poda. Ele não pode encostar no chão, tem que ficar 40 centímetros da superfície, viu? Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, grupos também do Facebook, lista de transmissão do WhatsApp, no story do seu Instagram, pelo Telegram, manda para todo mundo. Baracatu Rural vai ficando por aqui, deixando abraços para você ouvinte, telespectador e internauta. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast, como Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, também no Google Podcast, Castbox, é só você pesquisar aí no seu aplicativo favorito, por Baracatu Rural. Deixamos também abraços para você que nos acompanha, pelo nosso site, paracaturural.com. Coloque o nosso site como sua página inicial, no seu navegador favorito. Nós também estamos no rádio, Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, e aos domingos, às 6h da manhã. Abraços também para você que nos acompanha, pela antena parabólica, na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Agradecemos também nosso parceiro, Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, a equipe do InMet, Marcelo Líderes, do Ibrafe, Lício Pena, da Amipa, e também o seu Benedito Rosa. A equipe do Paracatu Gural, muito obrigado, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula, um beijo, Paula, te amo. Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.